Olá! Na edição desta segunda-feira do TVR Esportes, você vai conferir duplas estrangeiras levam a melhor e conquistam títulos da Sul Special Cup de Beach Tennis, que reuniu os principais jogadores do mundo em Viamão. Atlântico e a CBF largam com vantagem nas semifinais da Liga Gaúcha de Futsal. Tem ainda a seleção brasileira que enfrenta a Suíça pela segunda rodada da Copa do Mundo e ainda o gaúcho Reinaldo Charão conquista duas medalhas no Parapan de tiro com arco. Muito bem, bom dia! Hoje é dia de torcer mais uma vez pelo Brasil na Copa do Catar. A seleção entra em campo daqui a pouquinho, a partir da 1 da tarde. Caso vença a Suíça, já garante a presença nas oitavas de final da competição. Sem o craque Neymar, mas com o goleador Richarlison, que foi o herói canarinho no triunfo por 2 a 0 contra a Sérvia, o técnico Tite será obrigado a fazer duas vestidas no time titular em relação ao jogo de estreia. O lateral direito, Danilo, é a outra baixa. Neymar e Danilo sofreram entorzes no tornozelo esquerdo na partida com os Sérvios. Estão em tratamento intensivo e só devem retornar à equipe na próxima fase da competição. Por falar nas oitavas de final, como hoje pela manhã Camarões e Sérvia empataram, 3 a 3 foi o resultado desse duelo entre as outras seleções do Grupo G, basta o Brasil superar a Suíça para assegurar com uma rodada de antecipação um lugar na fase de mata-mata da Copa do Catar. A bola vai rolar no estádio 974, na cidade de Doha, a partir da 1 da tarde. Terminou no domingo, em Viamão, o Sul Special Cup, considerado o Mundial da Categoria, e o domínio na areia foi das duplas estrangeiras. A terceira edição do Sul Special Cup foi realizada no Vila Aventura Eco Resort, na região metropolitana de Porto Alegre. No masculino, o título ficou com a dupla formada pelo italiano Diego Bolletinari e pelo francês Nicolas Gianotti. Eles bateram na final a parceria entre o lituano Maxi Andersons e o espanhol Gerhard Keroll, por 2x7x0, com parciais de 6x2 e 7x6. As duplas favoritas ficaram de fora da final masculina. O brasileiro André Baran, vencedor das duas primeiras edições do torneio, que jogou ao lado do russo Nikita Bormakin, foi eliminado no Round 2. E a dupla formada pelo italiano Mattia Spotto, atual campeão, com a seleção italiana e pelo brasileiro Ayrton Rodrigues, caiu na semi. No feminino, as italianas Greta Giusti e Nicole Nobili ficaram com o título ao derrotar as brasileiras Joana Cortez e Júlia Nogueira, por 2x7x1, com parciais de 7x6, 6x7 e 10x5. A dupla favorita formada pela brasileira Sofia Schov, número 1 do mundo, e pela italiana Flaminia Daina, caiu nas quartas de final. Bom, aqui no TVE Esportes, a gente segue falando aí do Sul Special Cup de Pit Tênis, né? A gente está recebendo o Alex Bingosi, o organizador aí desse torneio, que foi realizado em Viamão. Alex, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na TVE. Então, dá para se dizer aí, um grande evento, sem dúvida, é o maior evento já realizado aqui no Sul? Bom dia, bom dia, muito obrigado. Sim, com certeza, é o evento maior da história do Bistênis Gaúcho. E foi um evento muito grande, muitos jogadores de cada canto do mundo, os melhores do mundo, realmente todo mundo estava aqui. E muito público, muitas famílias, então foi um evento que me deixou muito satisfeito. Maravilha. Bom, falando em números, tanto na questão de duplas, de atletas que estavam competindo, até mesmo a movimentação de público, é possível? Quantos atletas estavam competindo nesse período do evento? E também em questão de público, vocês têm um número aproximado de pessoas que circularam em público também no evento? Sim, nós tivemos um sistema de cadastro, digamos, simples, então entraram 5 mil pessoas praticamente cada dia, no sábado e no domingo, e tivemos quase mil atletas participando. Então, números bastante expressivos. Maravilha. Além do público. Bom, tem diversas categorias, né? ITF BT10, fase classificatória do torneio, a principal, ITF 200, também teve torneio Amador, né? Se vê que justamente aí, desse número de categorias, um grande evento com milhares de atletas e com certeza aí o maior evento. O que que se explica, assim, a questão do crescimento do beat tênis aqui no Brasil e até mesmo no Rio Grande do Sul? Como é que se explica? O beat tênis é um esporte que envolve toda a família, com certeza. É um esporte muito democrático, um esporte fácil de jogar. No final da pandemia, começou a pegar em cada canto do Brasil, um esporte seguro de ser praticado, não ter contato físico. Tem muita praia no Brasil, muita areia, e onde não tem areia, eles estão construindo muitos clubes de bis tênis. Então, acho que o grande segredo é realmente esse o fato de que pode jogar qualquer pessoa dos 5, 6 anos até 70 anos. Pode jogar junto homem e mulher, isso é muito bom, né? Tem muitos torneios de mista, até no nosso torneio teve muitas inscrições na categoria dupla mista. Então, assim, é um esporte que é muito, é muito positivo, tem uma vibe muito positiva. A galera curte muito, é um esporte de praia, fácil de aprender. Eu acho que, pelo que estou escutando pelos números dos últimos 2 anos, tem muitas pessoas que estão falando que é o segundo esporte mais praticado no Brasil, depois do futebol. Nós temos números com a Confederação já de 1 milhão, 1 milhão e meio de praticantes aqui no Brasil. Então, assim, cada 150 pessoas, 200 pessoas hoje no Brasil, uma pessoa está jogando bis tênis. Então, são números gigantescos. E é por isso que, finalmente, também vários patrocinadores estão se aproximando para incentivar o esporte. Então, a gente consegue fazer, criar esses grandes eventos. E acho que é só o começo, porque ano que vem teremos um evento ainda maior, no mesmo nível dos grandes torneios da Europa. Então, estamos no caminho certo. E aproveito para agradecer todos os nossos apoiadores, patrocinadores, e o Vila Aventura, que realmente foi uma estrutura de um nível altíssimo, né? Uma estrutura grande, muito organizada, que pode organizar em segurança um evento desse porte. Maravilha. Bom, a gente está ouvindo aí o Alex, né? O Alex, que é italiano, desde quando no Brasil, o Alex, trouxe o beat tênis para o Brasil? Dá para se dizer isso? Trouxe da Itália? Não, não, já tinha, já tinha o beat tênis, eu moro aqui desde 2015, estou casado com dois filhos. Obviamente, vamos dizer, eu melhorei um pouco, em algum aspecto, dei uma ajuda, assim, em profissionalizar o esporte aqui no sul do Brasil, aprendi escolas, né? Nós temos a nossa escola Astra, que é a maior escola do mundo hoje, com 33 sedes, né? Em cada caso, até na Austrália. Então, assim, com 10 vezes, eu consegui melhorar um pouco o que eu já tinha, né? E a minha ideia é continuar fazendo isso, incentivar novos atletas, agorizar a mais nova, criando mais eventos, que nem esse. Isso ajuda muito o esporte a crescer. Legal. Bom, capitão da Seleção Brasileira, a própria Seleção Brasileira, competição 2023, o que a gente pode falar mesmo, até mesmo, da Seleção Brasileira, Alex? Não, com a Seleção Brasileira, fizemos um ótimo trabalho. Eu sou capitão desde 2018, nós ganhamos três vezes o Mundial, perdemos esse ano por detalhe, na Copacabana, semana passada, contra a Itália, que igualmente é um dos... é o time melhor do mundo hoje, né? Exato. Formado pelos números do mundo, chegamos muito perto a alcançar essa conquista mais uma vez. Não conseguimos esse ano, mas voltaremos com tudo ano que vem, vamos tentar ganhar mais uma vez esse título. Mas é muito bacana essas competições por equipe. E tem seleções que estão crescendo e é bem forte para o ano que vem. Brasil e Itália são os destaques mundiais, dá para você dizer, são os principais, são os times a serem batidos, né? São, são, são. Com certeza. Maravilha. Bom, e grande, se tu falasse, né, estar se preparando para um futuro evento aí, 2023, ainda em 2022, é possível falar algo assim de eventos, assim, no nível do Sul Special Cup? Sim. E o nosso torneio era o primeiro de uma sequência aqui no Sul do Brasil. Terá evento em Laguna, semana aqui, que acho que vai passar às portas até, e em Garupaba se conclui a temporada de 2022 com o último evento do ano. Depois vai começar o circuito em janeiro, em São Paulo e no exterior. Então, ano que vem, nos voltaremos aqui, possivelmente nessa data, ou de repente na primeira semana de dezembro, confirmado aqui no Vila Ventura, faremos um evento ainda maior. Difícil de fazer, mas vamos tentar. Maravilha. Legal. Alex Mignosi, organizador aí do Sul Special Cup Beat Tênis, capitão da seleção brasileira. Baita currículo aí, trajetória no Beat Tênis. Muito obrigado pela gentileza conosco aqui, nos atender e falar um pouquinho sobre essa modalidade que está crescendo, já cresceu e cresce cada vez mais aqui no país, no Rio Grande do Sul. Um abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Bom, e na Liga Gaúcha de futsal, vitórias dos favoritos Atlântico e ACBF no começo das semifinais da competição. Em Guaporé, na Serra Gaúcha, o vice-campeão nacional Atlântico não deu chances para a AGE. Vitória tranquila por 4 a 1. Na quadra, o time visitante dominou desde o começo do confronto. Ao intervalo, o Atlântico já vencia por 3 a 1. Mas Eto duas vezes, Rick e Chape marcaram para os visitantes. As duas equipes voltam a se encontrar nesta quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, agora no Caldeirão do Galo. Outro candidato ao título, que também ganhou fora, foi a ACBF. 2 a 1 no Lagoa Futsal, no ginásio Adolfo Estela, em Lagoa Vermelha. A partida foi movimentada e marcada pelo equilíbrio. A laranja foi para o descanso na frente do marcador, gol de Biel. Na segunda etapa, Caio empatou para o time da casa. Mas as arquibancadas ficaram em silêncio novamente, quando Richard garantiu o triunfo da ACBF. O jogo de volta também acontece nesta quarta-feira, mas às 7h30 da noite, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa. A seleção brasileira conquistou 11 medalhas no Parapan de tiro com arco. O gaúcho Reinaldo Charão volta para casa com um ouro e um bronze. O atleta natural de São Gabriel foi campeão nas duplas masculinas, composto ao lado de Diogo de Souza. A medalha de bronze veio na parceria com Jane Carla, no composto time misto. Das 11 medalhas brasileiras, 6 foram de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. O evento foi o principal qualificatório para os Jogos Parapan Americanos de Santiago 2023. O Brasil conquistou 5 vagas na modalidade para a competição continental do ano que vem. As vagas do tiro do arco não são nominais e pertencem ao país. Ao mesmo tempo em que aconteceu a disputa paralímpica no Parapan americano de tiro com arco, também houve provas olímpicas na capital chilena. Ao todo, Santiago recebeu 336 arqueiros de 26 nações. Foram 83 atletas paralímpicos com 13 brasileiros. Quarta conquista aí do Reinaldo Charão. Bom, a gente vai ficando por aqui com o TV Esportes. Lembrando que daqui a pouquinho tem Brasil e Suíça pela Copa do Mundo do Catar para cima deles. Vale a viria. Voltamos amanhã. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto